Eu estou fazendo um camiseta de alho. Eu já vim para fazer. Eu vou fumar. Mas eu estou fazendo agora um rio. E eu estou na praia. Agora eu vou fumar até. Eu estou na praia. E eu estou na praia. Agora eu vou fumar. Um castelo de areia. Olha, gente, eu acho que estou muito cru. Muito obrigado. E eu estou na praia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.